Ítalo Rossi E fui costurando o Fernando Pessoa com poemas, musicando alguns, alguns tem música, e depois cheguei ao Bandeira, onde os dois se encontram. O filósofo e poeta Fernando Pessoa dispensa a apresentação, o Bandeira eu acho que também dispensa, mas é que da dor do Bandeira sai a grande poesia que você sente, mesmo quando ele está muito doente. Essa é a trajetória do espetáculo.